E lá vamos nós galera, antigão na área mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e é o seguinte mano, o Fiorito chamou mais uma corridinha aqui ó, Hard Parkours eu nem sei o que é que faz, quem fez é o Mack, eu nem sei o que é o Mack mas depois eu descubro e eu falo pra vocês aí ó, e vamos aqui fazendo de XA21 mesmo, não tá recomendado nada eu vou de... não, eu vou de... eu vou com o meu T-21, isso mesmo vamos lá gang, eu vou tirar o capacete, deixar o pica das galáxias aqui vai deixando seu likeão, tamo junto gang, já vou mandar um salve aqui pra gang toda aqui ó o Nader Araão, o João Malandrão, o Gustamilk, o Kawan Bigodão, o Kawan Malandrão um salve pro Fiorito mano, vamos lá alguns foram de... olha lá, o Higão foi ali também, o Fiorito ixi maluco, já viu né, por onde tem que ir né vamos lá, lalalala, o checkbox tá ali opa, vamos nessa todo mundo já caiu aqui no Strume minha milhão ali já acabou a transformação ali logo de cara já tô indo de ré vamos ver se eu consigo roubar eu roubei aí eu roubei vamos lá, já começaram a roubadinhas aqui ó, com a minha trap truck vamos lalalala dá um salto aqui, opa tem que saltar, mas devagar, devagar, devagar nossa, ainda bem que eu bati aí não né, aí não né mano, tem que esperar né tinha que esperar dei a roubadinha ali, já estou em quinto lugar vamos devagarzinho aqui que eu tô meio com a mão suando já opa, serviço maluco esse hein mano olha só volta, 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 volta aí, bugou e saiu nossa, isso aqui é difícil hein olha só, tem que ir na moral mesmo aí, bugou e saiu nossa, já pegou o checkpoint, ainda bem vambora, vambora restaura, restaura, restaura vamos a milhares aqui mano, nossa agora com quadriciclo maluco aqui dá um salto ali olho no lance não, vou morrer por que que o bagulho empinou velho puxa vida olha o carro não me alcançou aqui aí tem que ir na moral de novo não alcançou vamos lá, vamos lá nossa, tem gente que tá morrendo opa, olho no lance agora eu consegui freia vai dar manobrinha olha como é ruim a câmera desse carro vai virar parkour a pé agora eita virar parkour a pé vamos lá um labirinto eita um labirinto mano e agora saltar ali vira, vira, vira personagem vira vira vambora, vambora fica aí aqui ó já virou um barco nossa, virou uma lancha da polícia o que que é isso? que loucura mano oi vamos descendo aqui vai fica aí de qualquer jeito que não tem controle nenhum né vamos lá vamos virar agora o carro oi, não vira, não vira não vira, não vira vai, vai, vai vai, vira, vira, vira vira, vira vira, vira ah, tá escorregando minha mão minha mão tá muito suada vai, vai, vai vai, vai nossa, esse carro não vira esse barco esse carro maluquice nossa, vamos dar um super jump agora olha esse salto velho olha esse salto opa ai caramba vamos cair no teleporte caímos no teleporte já viramos de novo o T-Vintoso vamos lá vamos subindo aqui nossa olha só isso mano que loucura velho super salto monstro opa vamos pegar mais um checkpoint aqui estamos mantendo a nossa quarta posição já de novo o Free Crawler opa vambora, vambora os caras que estão explodindo tudo aqui tá facilitando a minha vida muito obrigado ah, só que aí eu arruinei minha vida o da Rockstar tá uma bosta ah, velho você restaura fica a tela preta mal tempão perdi mal tempão o cara vai me alcançar aqui, falei já estão tudo aqui vamos lá vamos tentando aqui pelo menos ficar aí no top 5 vamos lá vamos para mais uma transformação nossa agora esse caminhão puxa vida esse caminhão aqui é 13 vamos lá vou fazer um salto com ele aqui e tem que ser bem retinho nossa, velho já que você quer assim então vamos tudo de uma vez tem que pegar a distância e tudo de uma vez não dá pra ir de um por um porque o carro vira olha lá já perdi todas as posições tem que tudo de uma vez caramba se não for assim velho na estupidez vamos ver se eu recupero a minha posição aqui eita vai, vai nossa aí sim recuperei a minha quarta posição por enquanto aí, vamos embora vamos embora essas rampinhas aqui elas bugam muito o caminhão já vai transformar de novo Rocket Volt nossa vamos embora funciona aí eita lasqueira vai ter que acertar o tubo ali opa tá em cima vamos embora tem que acertar aquele bagulho ali ah, ficou de lado vamos ver se eu caio lá agora tem que acertar o tubo ali tem que acertar o tubo vamos ver segunda tentativa tá difícil tá difícil aqui vamos lá só três passaram ainda não passei agora vai agora vai quer ver? opa não vai vai na pontinha não velho putz né a pontinha vamos lá aqui de novo vamos ver se agora vai vamos ver se agora vai aah não 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 tam AM par daNews da pra pegar batendo no tubo ali Vamos pegar a distância aqui, vai. Vai, 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 vai. Deixa bater, deixa cair de qualquer jeito. Peguei o checkpoint? Não. Ou peguei? Não peguei. Putz, essa é a velocidade mesmo, mas tem que ser bem alinhadinho. Agora vai, agora vai. Vai, 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 vai. Cai, cai, cai dentro, cai dentro, cai dentro, cai dentro. Cai dentro. Aí, caiu dentro. Certo, agora sim. Só não pode explodir. Nossa, consegui acertar o tubo aqui, mitei. Vomitei. Aí, peguei o checkpoint, vambora. Vambora, vambora. Olha só isso. Olho no lance. Opa, já tem gente voltando aqui. Vai, vai. Cai em cima, cai em cima. Nossa, de primeira? Aí sim. Aí sim. Vambora, vambora. E eu já vou terminar aqui. Opa. Ai, não. Terminei. Consegui terminar, fiquei em terceiro. Acho que eu roubei posições. Os caras errados, sei lá o que eles estavam fazendo. Mas é isso aí, galera. Vai deixando o seu like. A corrida ficou difícil aí essa parte do hotbolt aí. Aí eu consegui chegar na minha posição aí. Muito justa. Vou fazer um cortezinho. É isso aí, galera. Todo mundo terminou aqui então. Fiquei em terceiro. Tamo junto, gang. Pareceu likeão. Vamos ver aí o likeão do personagem do Léo Play, que terminou mais uma na frente aí. Mito, cabuloso. Vamos lá, deixa o likeão. Tamo junto. E lá, vamos lá. Prostação.